Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sra. Secretária de Estado, Srs. Presidentes. No âmbito do Orçamento de Estado 2021, o Governo, entre outras ações, procura valorizar as funções de soberania, priorizando uma justiça mais eficiente ao serviço dos direitos dos cidadãos e desenvolvimento socioeconômico, sendo um dos objetivos principais tornar a justiça mais próxima dos cidadãos, mais eficiente, moderna e acessível. Nessa esteira, considerando que Portugal não se encerra em suas fronteiras continentais e insulares e que os cidadãos portugueses não se limitam a viver apenas nesses espaços, considerando ainda que cerca de 5 milhões de cidadãos portugueses estejam a viver fora de Portugal, urge que esses cidadãos também tenham igual acesso à justiça. Esse acesso deve ser disponibilizado em igualdade de condições, tanto aos que vivem dentro como aos que vivem fora dos limites territoriais, de forma que todos possam aceder aos tribunais portugueses para reivindicar eventuais direitos, bem como para exercer seus basilares direitos de ampla defesa e de contraditória nos processos que são demandados. Posto isto, no âmbito do Orçamento de Estado de 2021 e atendendo um de seus principais objetivos, pergunto como poderia o Ministério da Justiça tornar mais próxima a justiça dos cidadãos não residentes, seja pela via consular, protocolos de cooperação com os advogados ou até mesmo pela via digital, disponibilizando talvez um link no portal da Justiça para viabilizar o pleno acesso a toda a diáspora portuguesa. Muito obrigado.